Boa tarde, meu nome é Amarildo Luiz Marques, eu estou aqui para agradecer a Sede Capital através da Gabriela, do Dr. Leandro, porque eu tinha uma dívida com o Banco Santander no valor de R$ 76 mil. E eu achava inacreditável o que eles estavam me prometendo, os descontos, e realmente eles conseguiram. Os R$ 76 mil que eu tinha de dívida, eles conseguiram mais de 73%, quase 74% de desconto, e o total da dívida, de R$ 76 mil, eu vou pagar exatamente R$ 20 mil, eu tive mais de R$ 56 mil de desconto através da Sede Capital. Então eu quero agradecer ao Dr. Leandro, a Gabriela, toda a equipe da Sede Capital, porque é uma dívida que a gente fica com elas, a gente não consegue dormir, a gente com medo de perder o carro e tudo. E graças a Deus eles conseguiram dar aqui a boleta para efetuar o pagamento. A Sede Capital de Juiz de Flore, todo o Brasil, eu sei que é respeitado e pode confiar, pode confiar, porque realmente eles prometem e cumprem. Eu quero agradecer desde já. Obrigado.